Eu quero que você nos faça o seu posicionamento sobre a exoneração da ex-secretária Mérida Alvacena. A cultura, pela primeira vez, em 20 anos, estava trabalhando demais. Tinha conseguido a aprovação no Plano Municipal de Cultura, tinha conseguido 1% do orçamento, que por lei nunca foi implantado, tinha conseguido a organização das câmaras setoriais. A gente já totalmente contra esse golpe, isso foi um golpe. A classe artista já está organizada e está reunida aqui hoje. A gente tem que parar com esse cabidinho de emprego e esse nepotismo cruzado entre prefeitura e câmara de vereadores. Chega disso. Cultura é viva, cultura é participação popular. O que aconteceu foi um golpe, sim, já foi o quarto golpe nesses 20 anos de cultura, não é o primeiro. E a gente tem que dar um basta nisso. Cultura tem que ser tratada que nem lixo nessa cidade. A classe artística já está cansada disso. A gente fez um abaixo-assinado, já tem mais de 600 assinaturas, já tem mais de 200 artistas nessa cidade. E a gente vai bombarça nisso no dia de hoje.